Boas, pessoal! Daqui! Fala, futebolazinhos! Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e estamos de volta a Five Nights at Freddy's Reborn. Neste jogo, nós podemos andar livremente pela casa e tentar explorar, tipo, tudo o que acontece com as novas personagens. E agora vou testar com o Freddy, com a Chica e com a Foxy. Portanto, é tudo por vocês, pessoal. Tudo por que vocês me curtem. Enganei-me do botão, pede. Por favor, não me matem por eu ter falhado aquilo. Provavelmente já vou morrer com o jogo de qualquer forma. Vamos começar sem perder mais tempo, só. E obrigado pelo vosso apoio, desde já. Ok, eu consegui acabar este nível de certa forma. Agora não parece ali em cima que nós temos de capturar 5 objetos. Mas vamos tentar fazer isso mesmo. Os objetos brilham e nós temos, tecnicamente, um minuto. O mapa, principalmente o da Chica, que era impossível, foi tornado mais fácil. Agora está mais claro. Tem tipo... Temos em vez de 3 minutos, eu acho que são 5 minutos. Portanto, eu estou curioso. Ok. Pessoal... E logo vou trazer uma coisa épica ao canal. Vocês já sabem o que é que é. Portanto, fiquem atentos. Ok. Pensava que a luz estava a passar pela parede. Ok. Estamos bem por aqui. Mas lá está. É super complicado, pessoal. Só consegui passar isto passado 2 anos. E vocês podem ver porquê. Porque eu demoro imenso tempo. E tenho bastante medo. Tenho bastante medo mesmo. Tipo, estar a correr e me aparecer o robô à frente. O animatronic. Não, o robô. E estou a falar do Freddy desta vez. Ah! Não! Que céu! Não, não, não! Será que eu sei... Ele está aqui ainda? Uh! Não, não, não! Ok. Ok. Vamos embora. Ok. Acho que ele não me viu. Ele sabe que eu estou aqui. What the hell? Como é que é possível? Que favor, foge. Prevorei-te embora. Deixa-me empate. Eu não encontro... Nada. Eu não estou encontrando nenhum objeto. Vocês podem ver. E depois os objetos aparecem aleatoriamente. Vocês vão ver mais. Se calhar porque não aparece nenhum. Porque eu já ganhei. Será que é só isso? E vocês vão ver. Os objetos cada vez que nós voltamos à vida aparecem aleatoriamente. Portanto... Ah... É super aleatório. Nós nunca sabemos onde... Ah! Não! Ok. Ok. Vamos agora até à Foxy, pessoal. Que é provavelmente a mais difícil. Não! Ok! Ok. A sério. Esta é provavelmente das personagens mais difíceis. Juntamente com a Chica. Ah... Mas... Se vocês querem ver mais, pessoal, aqui no canal deixem um gostei. E... Subscrevam-se. Ainda não sou... Parte da Fenarquia. Para alguma razão. Vocês têm que fazer parte... Ok. Temos de ter calma. A Foxy funciona de forma diferente. Eu já tentei fazer algo... Ah! Goddamit! Ok. Isto é super assustador. Isto está super alto. Isto é super... É por isso que às vezes chico assim a falar. Ou sem falar. Porque isto está tão alto. Só que eu tento... Eu tento ouvir o que é que se passa. Não! Corre, Fena! Não! Ela... Vocês estão a ver, certo, pessoal? Por favor. Não venhas. Quando ela vier, pessoal, eu vou dar com as luzes e depois... Vou correr daqui para fora. Mas ela... Ok. Foi agora. Eu estava a ver. Ela nunca mais faz aquilo que eu quero. Ok. Conseguimos. Onde é que está? Eu preciso de... Está aqui. Isto é um objeto? Não! Eu cliquei! Não apareceu, pessoal. A sério. A minha lanterna não acende, pessoal. Eu não vou conseguir passar este. Eu acho que este não consigo. É por isso que eu vou tentar a chica. Porque... Não sei. Este é o que mais me assusta. Dizem que a chica é o mais difícil. Eu... Quando era 3 minutos de tempo eu quase consegui acabar. Não. 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 Agora com a Foxy nunca consegui fazer nada, pessoal. Ela é impossível. Para mim. Ok. Ótimo. Estamos bem. Porque eu não... Ok. Vamos tentar a chica, pessoal. Vai ser a minha tentativa final. Vamos começar. Cá está. Agora são 10 objetos só em 15 ou 5 minutos. Quero dizer. E faz-te lembrar bastante do Slender. Também está mais claro o que antes era absurdo. Porque era tipo super escuro. Não se via basicamente nada. Ah. E neste sal eu vou... Eu estou super alto. Eu quero colocar isto super alto. Para conseguir... Ouvir. Ah. Meu Deus. Agora estou... Eu literalmente vou saltar para trás. Quando ouvir a chica. Ah. Mas é. Para eu ouvir os passos. Este é o mais importante de todos. Ouvir os passos. Porque nós estamos... No meio... Do nada. Ah. Ok. Mas este faz mais lembrar o Slender. Eu acho. Há mais algum jogo assim... Que vocês queiram ver aqui no canal. Eu talvez traga. Eu tenho que tentar cada vez mais diversificar o conteúdo. Não só porque as pessoas pedem. Mas... Porque eu já falei várias vezes. O que importa é aquilo que eu gosto e quero fazer. É uma coisa que eu provavelmente fazia no canal. Ah. Independentemente daquilo que vocês dissessem. Mas... É sempre importante ter o vosso feedback. A vossa ajuda. Ah. E é. E vocês também têm curtido de qualquer forma. Ok. É ótimo. Mas é. Eu quero trazer novas coisas também. Tem sido brutal. E... Obrigado pelo vosso apoio desde já. Ok. Vamos continuar. Concentrado no assunto pessoal. Eu estou tentando não me assustar. É... Quando eu estou... Vocês vão ver que a minha personalidade pelo menos é bastante assim. Quanto mais assustado eu estou, mais rapidamente eu falo. Mais rapidamente eu tento dizer-vos alguma coisa. que é para tentar evitar morrer de medo. Ok. Ainda não estou a vê-la. Isso é bom. Faltam 5 objetos. Ok. Só temos 5 para apanhar. Eu só não sei de onde é que ela veio. Ok. Vamos por aqui pessoal. Eu não quero ir para o meio. Já. Não vamos para o meio ainda. Não. Ah ok. Pensava que não dava para ir para ali. Ou algo assim. Ah. Não. É um bárbaro a mexer-se. Ah. Eu não pensei que fosse Slender nem nada. E aquele grito foi bastante... Másculo e tal. Eu não estou nada assustado. Eu não estou a falar rápido. Mas. É. Vamos tentar ver se conseguimos apanhar pelo menos mais uns 2 ou 3. Se eu ganhar isso pessoal eu sou o melhor jogador. Sempre. Não. Não sou. Estou a brincar pessoal. Estou a brincar. Vocês sabem. Mas diga-me. Aquilo é um parcial Slender pessoal. Ah. Eu estou a ouvir passos. Eu estou a ouvir passos. E barulhos. Em geral. Ok. Eu não sei onde é que ela está. É sério. Eu não sei se ela está atrás de mim ou à minha frente. Ah. Ok. Estamos bem. Por agora estamos bem. Ok. Não. Não. Vamos ter que voltar para trás pessoal. Ah. Que sorte a nossa. Se aparecer ela nós temos que dar-lhe caluço. Ah. Não. Não. Feda-me. Ela está atrás de nós. Ela está atrás de nós. Estamos bem pessoal. Eu não estou com medo. Eu estou completamente tranquilo. Ah. Não. Não. Por favor. Nós estamos quase a ganhar. Por favor. Ok. Está aqui outra. Não. A estrada acaba aqui. Ok. Vamos pelo meio da floresta. Eu não quero saber. Oh. Encontramos o caminho. Por favor. Por favor. Nós vamos ganhar isso pessoal. Só temos mais um minuto e meio. No entanto. Um minuto e meio para ganhar. É mais do que suficiente. Ah. 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 Eu ouvi passos. Eu ouvi passos. É por isso que. Ok. Ah. Será que aqui podemos? Por favor. Tenha aqui alguma coisa para mim. Ah. Ah. Ela para com a nossa luz pessoal. Ok. Rápido. Vamos desligar a luz. É por isso que eu tenho a luz um bocado desligada pessoal. É para o caso dela aparecer. Ela está mesmo atrás de nós. Acho eu. Pelo menos agora está a ficar um bocado para trás. Ok. Ela não vem ainda pessoal. Estamos bem. É por isso que eu não estou sempre com a luz ligada pessoal. Eu peço desculpa. É uma mecânica do jogo. É assim que funciona. E eu vou morrer. Mas não vou. Ok. Ainda temos tempo pessoal. Ainda temos tempo. Eu acho que não estou pelo mesmo caminho. Eu não tenho que ir para o meio do mato. Pois não. Tem que estar na estrada. Certo. Oh oh. Estamos bem pelo menos. Ainda não morremos de susto. Ainda não morri em geral. Eu estava à espera de morrer mais rápido. Suponho meu. Ok. E parece que eu não vou encontrar. Faltam 28 segundos hoje. Eu não acredito. Eu acho que tenho que ir para o meio do mato pessoal. Vamos para aqui agora. O meio do mato. Eu não gosto da ideia pessoal. Mas tem que ser. Ah. Não. 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 Eu não sei se nós temos que mostrar a luz que ela parou agora. Ou se é só tipo olhar para ela. Não. 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 Onde é que ela está? 3 segundos. Ok. Não. Ok. Perdemos tudo. Perdemos a vida. Perdemos a casa. Perdemos o direito a tudo. Ok. Eu suponho que nós já perdemos. Obrigado jogo. Só precisava de mais um minuto. O jogo travou um bocado. Ainda foi mais assustador. Mas é isso pessoal. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado pela vossa companhia. Esmaga. Eu gostei. Para trazer mais. Se vocês gostavam de ver mais. E eu conto com o vosso apoio. Logo vai ter a vida de Feromonas. E há algumas coisas interessantes. Portanto fiquem atentos. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. E até à próxima. Tchau.